Em momentos como este é que se nota mais ainda a importância do agro. As cidades estão paradas, a cadeia alimentar não. Tomando as precauções necessárias, protegendo nossos colaboradores, de acordo com as autoridades sanitárias, estamos trabalhando, produzindo nosso alimento de cada dia. São frutas, verduras, grãos, carnes, leite e todos os tipos de proteína. Muitos passam também pelas indústrias. Temos que evitar o desabastecimento. Diretamente, geramos 20% dos empregos de todo o país e, indiretamente, outros milhares nas cidades. São produtores rurais, as indústrias de alimentos, o setor de transportes, supermercados e mercearias, lojas de produtos e serviços diversos. Temos que abastecer sua mesa enquanto você fica em casa. Estamos com você, mesmo que separados. Assim como os profissionais da saúde, estamos nos dedicando. Neste momento, um produtor rural, uma indústria, um caminhoneiro, todos estão trabalhando com um único propósito, alimentar a sua cidade. Por isso, não estoque mantimentos. Assim como você, sempre tem alguém que precisa. Lembre-se, a cadeia produtiva não pode parar, porque o nosso compromisso é prover as cidades com alimentos.